Deca de piscina removível, que vocês podem ver, fácil, prática de tirar, tá vendo? Tudo se esquece, bucha de nave no chão, quem faz é a tela de acurril, telefone 31, 9, 8772, 3364. Encaixou aqui, alinha o poste, faz essa pressão, ganchinho de segurança, acerta, toda alinhada, estravou aqui, vem caminhando com ela, mesma coisa, tudo sai, tudo se coloca, então muito prático, muito fácil de se movimentar, colocou de novo, tela de acurril, sempre protegendo 31, 9, 8772, 3364, chegou no muro aqui, ganchinho de encontro, encaixou, empurrou, fica bem alinhado.